Boa noite, gente. Essa é a minha avó, dona Nair. Dá um tchauzinho, vó. Ela tem 74 anos e a gente vai realizar o teste de tinete nela, tá bom? Vamos lá. Vó, a primeira coisa que a senhora vai ter que fazer é se levantar. Nossa. Tudo bem? Bom? Tá, agora eu vou desequilibrar a senhora, tá bom? Isso. Vou tomar aqui o equilíbrio. Isso, muito bom. Agora eu vou pedir para a senhora manter a cabeça reta, certo? Fechar o olho por um tempinho e manter o equilíbrio. Isso. Muito bom. Agora eu vou pedir para a senhora dar um giro. Muito bom. Agora eu vou pedir para a senhora se equilibrar em um pé, tá bom? Só faz se a senhora conseguir. Se a senhora não conseguir, não precisa fazer. Isso. Cuidado. Isso. Isso. Agora eu tento o outro pé. Não dá com a outra perna? Não consegue? Não. Tá. Agora a senhora pode sentar. Uh, muito bom. Agora, vó, a senhora vai andar, tá bom? Até aqui a gente vai avaliar a sua marcha. A senhora vai vir e vai voltar. Pode vir. Isso. Pode dar meia volta. Pode voltar de novo. Pode andar. Pode vir. Aí, pode dar meia volta. Aí. Muito bom.